Globo Esporte de volta querendo entender por que Luciano Juba ainda não deslanchou no Bahia. Luciano Juba foi contratado de maneira especial. Assinou o pré-contrato com o Bahia e só veio em setembro deste ano. Ele chegou ao clube tricolor com 20 gols e 17 assistências na temporada, vestindo a camisa do esporte. A expectativa por bons jogos com a camisa tricolor era grande, mas desde a primeira oportunidade que teve no jogo contra o Vasco, o atacante não conseguiu aproveitar as chances para se firmar no time titular. Estava acostumado a estar jogando lá no esporte também, mas chegando aqui é outra questão, são outros companheiros, outro estilo de jogo. Luciano Juba fez 156 partidas como profissional no clube pernambucano. Começou como lateral, virou meia, atacante, deixou o Leão da Ilha com 31 gols e 31 assistências no total. Desde a saída dele, o esporte venceu 3, empatou 6 e perdeu 2, um aproveitamento de 45%, que deixou o time pernambucano correndo o risco de não subir para a Série B. Se ele estava à vontade por lá, por aqui ainda não. Cheguei aqui, a estrutura do CT é bem diferente da estrutura de lá. Apesar de ser dois times do Nordeste, a torcida também se comporta de maneiras diferentes. A questão do estádio também é diferente, mas eu acho que a questão de clube é assim. A gente tem que estar trabalhando da mesma maneira, independente do clube que esteja. O momento irregular de Luciano Juba no novo clube reflete também a atual situação do Bahia na competição. O time está a um ponto da zona de rebaixamento e pode ainda, esta semana, entrar oficialmente no Z4. O camisa 46 também é o único atacante que ainda não marcou pelo tricolor nesta Série A. O jogador canhoto diferenciado e com o chute calibrado. É pela esquerda que ele se dá bem e, se como atacante não tem dado certo, já disse que pode atuar novamente como ala. Se o professor vai decidir quem deve estar jogando, é claro, mas estou sempre à disposição e se a oportunidade for minha, eu vou ter que dar o meu máximo para que possa estar ajudando o Bahia dentro de campo da melhor maneira possível. O principal artilheiro, Everaldo, está suspenso para o jogo contra o Corinthians. É hora de Juba brilhar e tirar zica. E se sentir à vontade vestindo azul, vermelho e branco. Fecha quem chega de frente, Juba!